Olá, tristeza, em nome de Jesus Eu não lhe aceito mais aqui perto de mim Estou alegre, estou feliz com o meu Deus Nesta alegria você não vai pôr o fim Eu já sofri com você em minha vida Muitas vezes na bebida ia me desabafar Estou liberto pelo sangue de Jesus Que um dia lá na cruz morreu para me salvar Estou liberto pelo sangue de Jesus Que um dia lá na cruz morreu para me salvar Olá, doença, em nome de Jesus Eu lhe mando embora para nunca mais voltar Você fere o ser humano até a morte Mas eu sirvo um Deus forte que agora vai lhe expulsar Eu lhe ordeno, sai agora desta vida Que deixaste a batida esfriando a sua fé Pegue o que é seu, vai saindo, vai embora E assim daremos glória a Jesus de Nazaré Pegue o que é seu, vai saindo, vai embora E assim daremos glória a Jesus de Nazaré Olá, pecado, você é o mais teimoso É muito perigoso, eu não lhe aceito mais Você chega muitas vezes de mansinho Sempre dando um jeitinho, me chamando para trás O meu corpo é do Espírito Santo Eu agora me levanto para lutar contra você Meu coração é morada de Jesus Meu tesouro, minha luz, minha fonte de prazer Meu coração é morada de Jesus Meu tesouro, minha luz, minha fonte de prazer